Hey, censuradas! Como é bom dar boas risadas ao longo do dia, né? É terapêutico, nos relaxa, faz bem para a saúde... Melhor ainda, se pudermos fazer isso assistindo as séries com personagens queers, né? Eu, pelo menos, adoro uma boa comédia! E você? Me conta aqui nos comentários! Agora já pode ficar feliz porque, além de essa vida estar recheada de dicas para levantar o seu humor, uma delas é um super lançamento deste ano de 2021! Uau! Gostou? Então já deixa o seu like e fica comigo até o final! A primeira dica de hoje é uma série lésbica adolescente e premiada de duas temporadas. Sua história é baseada em um livro de mesmo nome e explora a vida de Kim, uma garota de 15 anos que acabou de se mudar de Londres para Brighton e desenvolve uma paixão avassaladora pela sua nova melhor amiga, a linda e atrevida Sugar. Além disso, Kim precisa lidar com sua família disfuncional e embaraçosa. Cada episódio é uma jornada diferente dentro do mundo de Kim e das suas observações irônicas, enquanto ela experimenta o amor proibido pela primeira vez. Esta série se chama Sugar Rush, foi exibida nos anos 2005 e 2006 no Channel 4, mas infelizmente hoje em dia ela não está disponível em nenhum streaming. Só cuidado quando vocês forem pesquisá-la porque tem vários outros programas com o mesmo nome, tá? Olha, se é lançamento que você está procurando, não se preocupe porque eu também tenho um para te indicar. Antes, eu só quero te convidar para apoiar o meu canal. Você pode fazer isso de várias formas. Apresentando o canal com seus amigos, compartilhando esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, curtindo, comentando, mas também fazendo parte do meu clube de canais, que é um espaço exclusivo só para membros. E lá você terá acesso a diversos benefícios exclusivos, tá? Para pouquíssimas pessoas, só para quem se inscrever aqui no botão Seja Membro, que está embaixo desse vídeo. Então clica lá e descubra tudo sobre ele, tá? Espero por lá. Bom, para finalizar, temos a tão esperada estreia do ano. Uma sitcom com uma artista lésbica fantástica que eu admiro demais, a Wanda Sykes. Além de interpretar uma das personagens principais da série, ela também é showrunner ao lado da Regina Hicks, que a propósito também é roteirista e produtora da nossa famosinha e tão querida The All World Generation 2. Esta série se chama The Apshaws, ou em português Família Apshaw, e estreou no catálogo da Netflix em maio. Ela aborda diversas questões atuais e importantes de forma leve, fluida e divertida. Sua classificação é 16 anos e ela é bem curtinha, contendo apenas 10 episódios, com menos de meia hora cada. Não é o tipo de série que você fica preso ali sem conseguir parar de assistir, mas definitivamente é um programa que vale a pena assistir. Inclusive, é também uma ótima opção para ser a sua nova série do respiro. Afinal, todo mundo precisa de uma, né? The Apshaws possui tanto personagens gays quanto lésbicas, apesar desse assunto não ser o foco da série. Olha só, se você quer ficar por dentro das mais novas estréias LGBTs, você está no lugar certo. Só esse ano eu já fiz dezenas de vídeos indicando o lançamento de 2021 e todo mês tem novas opções. É pouca coisa não, viu galera? Então aproveita para já se inscrever no canal, ativar o sininho para todas as notificações, porque tem novidade semanalmente aqui no canal, tá? Toda semana sem falta tem vídeo novo. Além disso, me segue lá no Instagram também, porque eu posto dicas diariamente por lá, ok? Um beijo e até logo! Tchau!